Isso mesmo, janeiro branco, são intensificadas as ações de atenção à saúde mental e aqui em Aracaju não é diferente. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando diversas ações ao longo de todo o mês, principalmente nos CAPS. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a Mari Neis Mendonça, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial, porque de fato é importante fazer esse alerta à sociedade e acolher principalmente. Sim, com certeza. Janeiro Branco é um movimento que veio com o objetivo de alerta para as doenças relacionadas à mente. Então são doenças como a gente trata, são doenças simples e doenças mais graves, como a depressão, a ansiedade, e são doenças que a gente precisa observar. E muitas das vezes são doenças silenciosas, que o paciente, o usuário, ele não dá sinais ou é aquele sinal de não querer sair de casa, querer se isolar, se trancar. E aí a Secretaria de Saúde, através da Rede de Atenção Psicossocial, vem desempenhando um papel muito importante para a sociedade. Hoje nós temos seis CAPs, certo? Esses CAPs são, entre os seis, cinco, quatro são de transtornos e os outros dois são transtornos devido ao uso de álcool e outras drogas. Entre eles, um é infantil, entre os seis, cinco funciona 24 horas. Além dos CAPs, nós temos um centro de referência especializado, que é a Mente, que ele funciona dentro do CAPs Vida. É um centro que vem atendendo aí, durante o ano passado, foram mais de 16 mil usuários, que é um centro que é por ligação, você liga no 0800 e esses pacientes são ouvidos. Às vezes eles só querem um gesto, serem ouvidos, né? Só querem atenção, de fato. Agora, como é que funciona, né, para esse paciente, para esse aracajuano, ele poder ter acesso a esse serviço? Então, o CAPs, ele é porta aberta, certo? Então, qualquer pessoa que procurar o CAPs, ele vai ser atendido. Ele passa por uma equipe, uma equipe especializada que vai avaliar e ver a necessidade dele, dele ser atendido lá ou encaminhado para as OBSs, né, que são pacientes ambulatoriais. Agora, ao longo desse mês, as ações serão identificadas de que maneira? Com palestras? Como é que vai ser? Então, durante todo esse mês, nós vamos ter rodas de conversa, oficinas direcionadas aos usuários que são acompanhados pelos CAPs e no último dia do mês, nós teremos uma grande caminhada com todos os CAPs, que sairá do CAPs Primavera até os Arcos da Orla.